Olá, malta! Sejam bem-vindos ao meu canal. Então, neste vídeo eu vou-vos mostrar os meus livros, todos os meus livros da Dorothy Compson e vou-vos falar um bocadinho do último livro dela que saí, que eu acabei de ler e o adorei, então pensei que era giro também falar dele aqui um bocadinho no vídeo. Então, é o seguinte, eu vou começar, é assim, em primeiro lugar, eu vou dizer-vos os meus três livros favoritos da Dorothy Compson, porque eu gostei de quase todos dela, tipo, tem livros aqui que são mais favoritos que outros, claro, mas alguns deles, eu confesso, eu já não tenho a história bem presente e, portanto, estar aqui a dizer, ah, estes são os meus favoritos, estes são... é muito complicado para mim, apesar de eu ter ido ver as minhas revistas, apesar de eu ter ido ver no Goodreads, é difícil. No entanto, eu escolhi três deles, que são os meus favoritos e eu já vos vou, no final, eu vou-vos, depois de mostrar os livros todos, eu vou-vos dizer quais são esses três favoritos. E então, sem mais demoras, vamos começar. O primeiro que eu quero falar é o Pedaços de Tornura. Eu vou deixar o card aqui, porquê? Porque eu não o consigo encontrar em parte alguma, eu não consigo encontrá-lo. Então, é assim, o problema de ter as estantes por cores é este, é que eu tenho os autores todos parados em sítios diferentes e, então, eu, às vezes, ando à procura, perco imenso tempo para gravar vídeos deste género ou para fazer alguma foto, ou seja lá o que for, de coisas deste género, porque eu não encontro os livros. E isso é uma coisa que me chateia bastante. E é assim, apesar da minha estante estar linda e sempre que chega alguém novo aqui a casa, olha para a estante e a primeira coisa que diz é meu Deus, que estante linda está por cores. Sim, fica linda, mas não é prático, nada prático. Então, portanto, um dos meus objetivos nas próximas semanas é mudar ela completamente e colocar novamente os autores, os livros por autores, porque é como eu mais me identifico. Já me cansei de tê-la por cores, basicamente. E, então, sem mais demoras, sem mais demoras, para continuar, que eu já me perdi, estava-vos a dizer que o primeiro que eu ia-vos falar é o Pedaços de Tornura. É um dos livros mais antigos da Dorothy Compson, que eu já li há muito tempo também. Não o encontro em lado nenhum mesmo e eu penso que devo ter emprestado alguém e não me devolveram. É a única coisa que eu suspeito. Ou, então, ele está na estante realmente e não o encontro, mas é assim, eu procurei muito, muito bem e não o consigo encontrar. Por isso, eu acho que devo ter emprestado alguém e não me devolveram. Portanto, é isso. Já fiquei estressada. Não gosto de perder livros quando eu tenho a certeza que os tenho. Mas, pronto, continuando. Eu não tenho isto assim para ordem nenhuma específica. Vou-vos mostrar. Eu fui encontrando eles na estante e fui colocando aqui. Portanto, além do Pedaços de Tornura, a Praia das Pétalas de Rosa. Vamos lá ver se isto não começa a balançar tudo. O Outro Amor da Vida Dele. Amor e Chocolate. A Sereia de Brighton. Eu acho que vou colocá-los aqui atrás. Os Arumas do Amor. A Filha da Minha Melhor Amiga. Um Erro Inocente. Bons Sonhos, Meu Amor. Deixem-me só tirar estes daqui. A Amiga. Conta-me o teu segredo. Eu sei o que vocês fizeram. Os Muitos Nomes do Amor. Estava a ver. Por exemplo, aquele eu já não me recordo. Vidas Adiadas. Um Novo Amanhã. O Amor está no ar. E, por último, o mais recente. O Meu Outro Marido. Entretanto. 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 Eu só vou confirmar aqui uma coisa. O Outro Amor da Vida Dele. Eu acho que é aquele. Eu estou na dúvida. Eu estou na dúvida com um dos meus favoritos. Que eu devia ter verificado isto antes. Mas isto assim, muito rapidamente. Pois é este. Eu sabia. Estava aqui confusa. Estava aqui confusa com uma coisa. Mas já tirei a dúvida. E, portanto. Sem mais demoras. Quais são os meus três favoritos? Os três favoritos. Eu tenho muitos favoritos dela. Porque eu gosto todos os livros dela. Eu sou muito, muito fã da Dorothy Compson. É uma daquelas autoras que eu recomendo. A toda a gente. Gosto mesmo muito. E, pronto. É isso. Os meus livros favoritos. Da Dorothy Compson. Livros que eu decidi. Dizer-vos a vós que são os meus favoritos. E que eu acho que se vocês nunca leram a Dorothy Compson. Vocês devem começar por estes. Este. Um Erro Inocente. É assim. Este livro fala sobre. Duas raparigas. O título original deste livro é As Meninas do Jolado. Porque elas assistiram a um crime. E. Elas foram apelidadas disso. Das Meninas do Jolado. Elas eram melhores amigas. E depois disto as suas vidas foram por caminhos diferentes. Por rumos diferentes. Mas depois voltam a acontecer coisas. Segredos que vão ser revelados. E elas voltam a estar. Entrar em contato. E eu não vou dizer mais. Porque eu também não me lembro de muito mais. Estou a ser honesta convosco. Mas lembro-me na altura que eu gostei muito, muito do livro. E tanto é que na cotação do Goodreads está a 5 estrelas. Entretanto. Outro dos livros que eu gostei muito foi este. A Filha da Minha Melhor Amiga. Que se calhar este é o mais famoso da altura. É o que mais pessoas já ouviu falar. Este livro fala novamente de amizade. Os livros dela têm muito isto. Fala sobre, quer dizer, pelo menos os mais antigos. Os mais recentes não. Porque os mais recentes são não do trailer. Mas os mais antigos falam muito sobre amizade. A amizade é daqueles temas fulcrais nos livros. E este novamente fala sobre amizade. E sobre o que uma pessoa pode fazer por uma amiga. Mesmo essa amiga tem-nos feito muito, muito mal. Pronto. Basicamente é isso. E depois. Este. Que acho que sem sombra de dúvida. De todos os livros da autora. Este é o meu favorito. Que é o Bom Chongos Meu Amor. É. Eu tenho a certeza de todos que eu leio. Que este é o meu favorito. Este livro é dilacerante. Eu lembro-me de terminar este livro. E de estar fisicamente doente. De me sentir fisicamente doente. Porque ele foi tão... Ele afetou-me de uma forma horrível. Eu chorei. Chorei. Horrores. Mas é que este livro fala de facto. Este livro fala muito sobre crianças. E sobre doença. E tem um tema muito, muito sensível. E eu lembro-me. Que eu chorei horrores. E lembro-me que terminei o livro. E pensei. Meu Deus. Porquê que eu li isto? Não quero. Não quero. Não quero ler livros assim. Não quero ficar assim. Não me quero sentir assim. Porque eu fiquei completamente dilacerada. E pronto. É o melhor livro dela para mim. É este. O Bons Sonhos. Meu Amor. E ainda neste top. Malta. Um dos meus livros favoritos dela. Também começou a ser o último. Que é o meu outro marido. Que livrasse. Que livrasse. Então. Muito rapidamente. O que é que fala este livro? Este livro fala sobre uma rapariga. Que está a estudar na universidade. Na faculdade. E ela conhece um rapaz. E este rapaz tem uma paixão por ela enorme. Apaixona-se por ela. Só que ela não se sente o mesmo por ele. Mas os anos vão passando. Os tornam-se amigos. Os anos vão passando. E ela. Os sentimentos dela. Por ele. Vão mudando. E ela acaba por se apaixonar por ele. Acaba por se envolver com ele. E. Só que. Quando as coisas pareciam que estavam a correr bem. Acontece uma coisa. Ela descobre um segredo dele. Descobre um segredo sobre ele. E ela fica. O mundo dela desaba. Completamente. O mundo dela cai. Ela não sabe o que fazer. E neste. Entretanto. Enquanto ela descobre este segredo. Ela conhece um rapaz. E esse rapaz. Torna-se muito amiga dela. Ela conta-lhe a ele. Os problemas que tem com ele. E ele. Decide ajudá-la. Mas é aqui. Que este namorado dela. Descobre esta amizade. E ele vai fazer uma coisa. Que vai mudar. Irremediavelmente. A vida de todas estas pessoas. E a vida de muitas pessoas. E eu não posso dizer mais. Sendar spoilers. Só posso dizer. Deixa eu ver o que é que está na sinopse. Que eu sei que há pessoas que lêem sinopse. O que é que eu posso dizer mais sobre este livro. Ela é a escritura. Ela trabalha. Neste momento está a trabalhar para a televisão. Ela está a escrever. Ela escreveu um livro. O livro tornou-se muito. Só é se foi adaptado à televisão. Para uma série televisiva. E ela agora trabalha para eles. Ela escreve os guiões para a série. E isto já. Ela trabalha nisto há muitos, muitos anos. Ela entretanto casou-se novamente. É verdade. Ela casou-se novamente. Mas ela tem outro marido. Porque o outro marido. Que foi o primeiro namorado dela. Que é o Hit. Estamos a falar da Cleo e do Hit. O Hit levou-a a dar um passeio. A Las Vegas. Uma viagem. E pediu em casamento lá. E num acto de loucura. Eles casaram-se em Las Vegas. Mas ela depois. Fui antes dela descobrir o segredo. Pois ela descobre o segredo. E ela acha que aquele casamento não é válido. Na Inglaterra. E então ela separa-se dele. E não estou a dar spoilers. Eu tenho que vos dar sumo da história. Porque assim não é opção de dizer nada. Isto não diz nada. Tenho que vos dar sumo. E isto não é nada. E ela separa-se dele. Só que ela acha que não está casada. E depois conhece este outro rapaz. E acaba por casar com ele. Mas depois. Claro que quando a gente tem segredos. E quando as coisas voltam. Para o nosso presente. A gente tem que fazer alguma coisa da vida. Não é? Só que o problema é que os segredos que ela sabe. E os segredos das coisas que lhe aconteceram no passado. Podem destruir a vida de muitas pessoas. E então ela decide que para salvar a vida daqueles que ela ama. Ela tem de ir embora. Ela tem de desaparecer. E é isso que ela está a fazer. O problema é que o outro marido dela aparece. O outro marido dela está sempre ali. E pronto. E depois começam a acontecer coisas. Ela começa a ser acusada de coisas que não cometeu. Depois a polícia mete-se o barulho. E isto é um livro difícil de falar. Estou com dificuldade em falar dele. Acho que vocês já perceberam isso. Estou com dificuldade de falar. Porque eu não quero desvendar muita coisa. Há coisas que eu não posso dizer. E pronto. Tenho receio. De dizer coisas que não deva. Mas é um livro brutal. Eu acabei de o ler. Agora mesmo. Há pouco tempo. Há poucas horas. E recomendo muitíssimo. Ele é muito, muito bom. Eu não conseguia parar. Ele é um livro que vai alternando entre o passado e o presente. Fala sobre muitos temas. Fala sobre racismo. Sobre pedofilia. Fala sobre abuso. Fala sobre doença mental. Sobre machismo. Sobre o uso do polir. Fala sobre muita coisa. Muita coisa. Tem muitos temas importantes aqui. E eles são. Eles não são explorados exaustivamente. Mas são abordados ao longo do livro. É um livro muito bom. Eu recomendo muito. Para mim foram cinco estrelas. O final foi espetacular. O livro tem muitos twists. Tem muitos twists. Eu achei. Houve ali um twist muito grande. Que depois chega a uma parte que a gente consegue descobrir. É fácil de descobrir. Mas é bom. É bom. Confie em mim. Eu acho que vocês vão gostar se o lerem. Acho que em termos de thrillers. Porque os últimos livros dela foram assim mais na onda dos thrillers. Eu acho que os últimos livros dela. Sem sombra de dúvida. Este foi o melhor. Os outros thrillers são muito fraquitos. Este é muito, muito bom. Eu recomendo muitíssimo. E este livro ficaria brutal. Ficaria brutal num filme. Este livro num filme ficaria brutal. Ele fez-me lembrar aquele filme. Eu não li o livro. Mas ele fez-me lembrar aquele filme que foi adaptado de um livro da Gillian Flynn. Que é em parte incerta. Muito, muito bom. Muito, muito, muito bom. Gostei muito e recomendo muitíssimo. Foram cinco estrelas. E muito obrigada à Porta Editora por me ter enviado. Porque eu sou mesmo muito, muito fã. Da Dorothy Coulson. Ah, uma coisa. Que eu quero vos mostrar. Já que estou a falar na Dorothy Coulson. Deixa eu ver onde é que está. Num dos livros da Dorothy Coulson. Tem um... Acho que se diz blur. Tem um blur... Blurp? Blurp? Acho que é assim que se diz. Não sei se é assim que se diz. Se não for assim, corrijam-me. Mas... Não é neste. Mas num dos livros da Dorothy Coulson. Aparece o meu nome. O meu nome é mencionado. Pois... Não é nenhum destes. E agora? Para eu encontrar. Mas se vocês tiverem todos os livros dela. Procurem que vão encontrar. Ah, eu agora não encontro. Mas está num destes livros. Será que é aqui? Ah, está aqui, olha. Está aqui neste. No Vidas Adiadas. Se vocês veem aqui a esta página. Tem aqui várias frases de várias pessoas que dão opinião. E a minha está cá em baixo. Sobre o livro A Amiga. Que é o outro livro. Que eu também gostei muito. Dorothy não desilude. História bem construída. Personagens fascinantes. E um mistério cujo fim surpreende. Mil estrelas no call. Uau! Tchau! Tchau! Pronto. É isto. Espero que tenham gostado do vídeo. Oh meu Deus! Isto está tremendo. Espero que tenham gostado do vídeo. E vou aguardar para os vossos comentários. Um grande beijinho. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!